Hoje eu sei a razão que me fez caminhar Forte eu vou me erguer e viver Uma luz se guiou por um caminho amargo Com as mãos feridas sinto o coração relutar Se pudesse congelar o tempo, iria bastar Com doce aroma fluir A noite sua cor, ninguém jamais mudará O apreço pela vida que o tempo nos dá Hoje eu sei a razão que me fez caminhar Forte eu vou me erguer e viver Um sonho que não posso alugar Não tenho mais por que negar Enfrento a dor e sigo pra te defender e salvar Eu lutarei pra te erguer O mundo pode até me sufocar Mas o que eu sinto viverá Tal como for o destino iluminará Esse valor eu levarei